Oi! Hoje eu vou inaugurar uma série nova aqui nesse canal, onde eu vou mostrar para você, em vídeos curtos, rápidos, como usar os acessórios para o vinho. E eu vou começar hoje pelo cortador de cápsulas, cortador de lacre, que é essa pecinha aqui. Ele tem duas lâminas, às vezes eles são diferentes, eles têm outras lâminas aqui nessa parte de dentro. E eles servem para você cortar o lacre, para você cortar a cápsula dos vinhos de maneira que fique super cortadinho, fica super bonitinho, ele corta de maneira uniforme, diferente de quando a gente pega aquele canivete do saca-rolho que a gente sai cortando e o corte sai meio torto, ele corta perfeitamente. E é super prático, super fácil de usar, vamos lá? Então eu tenho aqui o vinho, o cortador de lacres, a gente vai colocar ele aqui na parte de cima da garrafa, vai apoiar, ele vai parar aqui no gargalo da garrafa e a gente vai girar ele. Então girou, olha aqui, lacre cortado, corte perfeito, tá? Você pode e deve passar um guardanapo ou um pano aqui para tirar todos os resíduos que acabam ficando, né? Não tem jeito, é plástico, lâmina, enfim, o papel que cobre o lacre e a cápsula fica aqui. Olha aí. Então é só você girar e quando ele soltar a cápsula vai ficar aqui, o teu vinho já está pronto para ser aberto com o saca-rolha. O acessório que hoje a gente vai, eu vou te ensinar aqui como usar, é o saca-rolha de abas ou saca-rolhas borboleta. Vamos lá, então. A gente pega o vinho, depois que você tirou a cápsula ou cortou o lacre, coloca o saca-rolhas aqui em cima do gargalo e gira a espiral. Conforme você gira a espiral, você vai perceber que os bracinhos dela vão levantar. Deixa eu só virar aqui. Vamos lá. Então, gira, força no braço. É fácil de usar, não precisa de muita experiência. Ok? Levantou os bracinhos, bracinhos levantados, a gente aperta aqui. E puxa. Devagar, porque se a rolha estiver um pouquinho defeituosa, alguma coisa assim, metade vai ficar lá dentro. Ok? Rolha retirada, vinho pronto para ser bebido. Mais um vídeo da série como usar. E hoje nós vamos usar o saca-rolha tipo agulha. Vamos lá? Então, é esse saca-rolha que você já aprendeu aqui nos vídeos do Wine Master. Ele tem essa agulha aqui embaixo. Aqui eu tenho a minha garrafa de vinho. Eu já removi a cápsula. Esses saca-rolhas não vêm com removedor de cápsulas. Então, a gente vai inserir os saca-rolhas aqui no gargalo da garrafa. Empurrar a agulha e os saca-rolhas para perfurar a rolha. Ok? E aí a gente vai bombear até que essa rolha saia. Bombear algumas vezes. Ó, já está saindo, ó. Faz um pouquinho de barulho. Mas funciona rápido, prático, fácil. Não faz sujeira. Tá aqui a rolha. Ele vem com esse aro aqui. Peraí. Esse aro aqui, ele é solto. E ele serve para a gente empurrar a rolha. Depois que tira. Era para ser mais fácil, né? É que ela fica dura, né? Então. Aí. Prontinho. Mais um vídeo da série Como Usar. E hoje eu vou te ensinar como é que usa esse acessório aqui. Que é um dos mais importantes, se você gosta de vinho. Que é a bomba a vácuo ou salva-vinhos. Então, geralmente essa bomba vem com um par dessas borrachinhas. Que a gente vai fazer como? Depois que você abriu o vinho, tirou a sua taça e sobrou vinho na garrafa. Você vai pegar essa borrachinha que vem com a bomba. E colocar na garrafa. Vai tampar a garrafa com ela. Certo? Aí você vai pegar a bomba. Posicionar em cima da tampinha. Bem encaixadinha. E vai bombear. E você vai escutar o ar saindo. Quantas vezes você vai bombear? Depende de quanto o vinho sobrou na garrafa, tá? É um pouco cansativo. Você precisa de bastante braço. Mas você vai bombear até você sentir a bomba bem pesada. Porque já tem pouco ar aqui. Ele já retirou. Quanto menos vinho tiver, mais difícil vai ter. Quanto mais vinho tiver na garrafa, mais rápido você vai terminar o seu trabalho. Tá bom? Dando sequência aos nossos vídeos, como usar os acessórios do vinho. Hoje eu vou te mostrar essa daqui, que é a tampa de pressão adequada para a gente fechar os vinhos espumantes. Porque ele vai preservar as borbulhas por mais tempo. Tá? Até porque também a rolha original não vai caber de volta aqui na garrafa. Então, existem vários modelos de tampa de pressão. Esse daqui é um de duas hastes, tá? Basicamente, ele vem assim, fechadinho. Vou aproximar aqui. Ok? Como é que a gente faz? Então, basicamente, a gente vai abrir as duas hastes. Ok? Levantar ela. Colocar essa parte de silicone aqui no gargalo da garrafa. Pressionar a parte de cima e abaixar essas duas hastes aqui. Pronto. Só isso. Simples, rápido, fácil. E preserva o teu espumante por mais tempo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.